A semana será marcada pelo feriado de Páscoa. Governador Raimundo Colombo, qual é a sua mensagem para o povo catarinense? A Páscoa é um momento de renascimento. Eu sou uma pessoa de muita fé. A gente sempre tem a oportunidade de renascer, de buscar dentro da gente mesmo a energia, a força, o fortalecimento da fé, para que a gente possa viver cada vez melhor e fazer com que aqueles todos que convivem com a gente também possam receber a boa influência. E a Páscoa representa toda essa simbologia e essa oportunidade concreta de renascimento. Então eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa, de muita alegria, de muita paz e de muita festa também, de muita alegria. Legenda Adriana Zanotto